Foi assim que criamos, há alguns meses atrás, a Investe Braga. Uma agência para a dinamização económica, diretamente convocacionada para promover a captação de investimento, para apoiar o trabalho das muitas empresas e de uma base económica muito diversificada e rica, que Braga tem também para oferecer ao mundo, e que está já hoje muito interrelacionada com as principais empresas que o engorda, também do ponto de vista tecnológico, a nível mundial, e para fomentar o empreendedorismo e a inovação na nossa região, bebendo de estruturas com enormíssimo potencial, como são as universidades, como é, por exemplo, o Instituto de Ibérico de Mano e Tecnologia, aqui também sediado. O doutor Carlos Oliveira, que preside a Investe Braga, teve a felicidade, diria, de nos, num tão curto espaço de tempo, ajudar a concretizar aquilo que para muitos poderia parecer uma miragem. E é também este momento para agradecer à Microsoft a confiança depositada na Investe Braga, em Braga e neste projeto, que passa a ser, desde hoje, um dos pouco mais definidos que a Microsoft tem a este nível no mundo inteiro. Nós colocamos Braga, de facto, no radar mundial da captação de investimento, do empreendedorismo e do apoio à inovação. E, por isso, muito obrigado pela confiança à Microsoft. E, por isso, existe uma expectativa muito elevada com esta cerimónia que a gente deve lugar. E a presença de tantos parceiros, de tantas instituições, públicas e privadas, é, desde logo, um sinal muito positivo do bom trabalho que a Investe Braga já realizou até aqui. Eu não tenho qualquer espécie de dúvida que um dos grandes desafios para Portugal, mas também para o poder local, portanto, para as ganhas municipais, é de conseguir acelerar e ocupar novas empresas, novos investimentos, novas ideias, dando condições aos entendedores para poderem correr os seus riscos, mas apostarem no futuro na criação de valor e de riqueza. Os meus votos, portanto, de muito sucesso para esta iniciativa, e desde já as minhas congratulações a esta esplendorosa iniciativa da Câmara de Braga e do nosso Carlos Oliveira, que está à frente deste projeto em Portugal e em Braga. Muito obrigado a todos. O dia de hoje marca o lançamento de mais uma iniciativa da Investe Braga, a Agência de Dinamização Económica de Braga. Esta é uma iniciativa que pretende dinamizar o ecossistema de empreendedorismo de Braga e de Portugal. Startup Braga, e eu gostaria que ficasse bem claro, é de Braga para Portugal e para o mundo. Esta é, seguramente, uma iniciativa que pretende apoiar empreendedores, startups que baseiem o seu desenvolvimento numa missão, uma missão de dar a internacionalização, que baseiem em tecnologia, em inovação, de facto naquilo que pode fazer uma diferença para o futuro do país, áreas de alto valor acrescentado. Legenda Adriana Zanotto